Sejam bem-vindos, galera, a mais uma videoaula de ossos de membro inferior. Agora, na parte 4, a última parte desta videoaula de ossos de membro inferior. Nesta videoaula, eu vou passar para vocês os ossos do pé. Então, eu vou passar as regiões que formam o pé, que é o tarso, o metatarso e os dedos, e vou passar também os ossos que estão presentes em cada região do pé. Bom, começando, então, primeiramente, vamos analisar as regiões que formam o pé. Então, a primeira região que nós temos é a região do tarso, que é formada por sete ossos curtos, classificados quanto a forma são curtos, e esses sete ossos, eles garantem a mobilidade, a movimentação do tornozelo e também dos ossos anteriores do pé. Então, esta primeira região é a região do tarso, formada por sete ossos. Mais à frente, eu vou falar quais são esses sete ossos aqui. A segunda região, que é a região central, é formada por cinco ossos, e é chamada de metatarso. São esses cinco ossos longos, e que são os maiores, que estão no pé. Então, esta região do meio é a região do metatarso, formada por cinco ossos longos. E a última região é a região dos dedos, que é formada por ossos longos também, só que de tamanho um pouco menores, que são as falanges. Então, os dedos são formados por ossos chamados falanges. Apresentam-se, então, cinco dedos em cada pé, cinco no direito e cinco no esquerdo. O mesmo vai ocorrer na região do metatarso, cinco ossos direitos e cinco esquerdos. E o mesmo ocorre também no tarso, que é sete ossos direitos e sete ossos esquerdos. Então, nesse primeiro momento, passei aí quais são as regiões do pé. Agora, vamos começar, então, a analisar os ossos que estão presentes em cada região. Vamos começar, primeiramente, com a região do tarso, que é a primeira região, que é formada por sete ossos. Aqui vocês podem perceber que existem duas imagens. Esta imagem da esquerda é em uma vista superior, ou seja, estou olhando o pé por cima. E esta imagem da direita é uma vista inferior do pé. Estou olhando ele por baixo. Eu vou passar os ossos em uma vista superior, que é mais fácil do aluno entender. Se nós analisarmos em uma vista inferior, os ossos do metatarso e dos dedos são fáceis de visualizar. O problema é no tarso. Então, alguns alunos podem acabar se confundindo se eu passar em uma vista inferior. Então, eu vou passar na vista superior e, posteriormente, vocês aí, lá no laboratório, em casa, vocês vão comparando. Esse aqui é o calcânio. Então, calcânio em uma vista superior, calcânio em uma vista inferior. Então, aí vocês vão analisando e fazendo essa comparação. Começando, então, com a região do tarso, nós podemos observar que nós temos este primeiro osso aqui, que tem uma grande área lisa. Este osso é chamado talus. Osso talus. É com este osso que a tíbia e a fíbula vão se articular diretamente, formando a articulação do tornozelo. Então, aqui, o primeiro osso que nós vemos, superiormente, é o osso talus. Abaixo do osso talus, existe um osso relativamente comprido, que é o osso calcânio. É o osso que forma o calcanhar. Quando você pisa no chão, em uma superfície dura, a primeira parte do pé que encosta no chão é o calcanhar. Ou seja, é o osso calcânio. Claro que, depois nós vamos aprender nas outras videoaulas que virão para frente, que ali você vai ter um revestimento de tecido adiposo, você vai ter músculos, depois vai ter a pele. Mas é o osso do calcanhar. Então, chamado de osso calcânio. Tudo bem? Anteriormente, existem esses cinco ossos menores, de tamanho menor, só que também são classificados como ossos curtos. Então, o que nós fazemos? Nós observamos, primeiramente, o talus. Na frente, já em contato com o talus, nós temos este primeiro osso aqui, que é chamado osso navicular. Então, anterior ao osso talus, em contato com o osso talus, nós temos o osso navicular. Lateralmente, nós temos este osso aqui, que fica anterior ao calcânio e em contato com o calcânio, que é chamado osso cuboide. Osso cuboide. Então, vamos voltar um pouquinho. Este primeiro osso aqui, superior, é o talus, que entra em contato com a tibia e com a fíbula. Abaixo do osso talus está o osso calcânio, que forma o calcanhar. Anterior ao osso talus está o osso navicular. E anterior ao osso calcânio está o osso cuboide. Anteriormente ao osso navicular, existem três ossos. Um medial, um intermédio e um lateral. Estes três ossos são chamados de ossos cuneiformes. E, consequentemente, eles vão ser nomeados de acordo com os termos de posição e direção. Então, vejam lá. Nós temos o cuneiforme medial, que está mais medial, voltado para o meio do corpo. Nós temos um que fica no meio, que é o cuneiforme intermédio. E nós temos um lateral, que fica voltado para o cuboide, que é o cuneiforme lateral. Então, os sete ossos que formam o tarso são estes. O talus, o calcânio, o navicular, o cuboide, cuneiforme lateral, cuneiforme intermédio, cuneiforme medial. Se nós observarmos de uma vista inferior, também dá para analisar. O que fica mais difícil de a gente poder visualizar é o talus. Mas, vejam só, este primeiro que nós estamos vendo aqui, em uma vista inferior, é o osso calcânio. Vejam o tamanho dele. Aqui nós vemos um pedacinho de um osso aqui, que é o osso talus. Então, nós vemos um pedacinho do osso talus aqui. Anterior ao talus, nós temos o navicular. Anterior ao calcânio, nós temos o cuboide. E depois nós temos os três cuneiformes, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. Então, dá para visualizar, dá para fazer essa visualização, tanto em uma vista superior, quanto em uma vista inferior. Tudo bem? A segunda região do pé é o metatarso. E eu falei que ele é formado por cinco ossos longos, só que um pouco maiores no comprimento. No tamanho, desculpem, no tamanho. E esses ossos, eles são chamados de ossos metatársicos. Como nós temos cinco ossos metatársicos, como que nós vamos nomear ele, esses cinco ossos? Eles são nomeados de primeiro a quinto osso metatarsiano. Ou de primeiro a quinto osso metatársico. E sempre nós começamos a enumerar do de medial para a lateral. Então, nós temos aqui o primeiro osso metatársico, o segundo osso metatársico, o terceiro osso metatársico, o quarto osso metatársico e o quinto osso metatársico. Então, para enumerarmos, para nomearmos esses cinco ossos metatársicos, nós sempre começamos de medial para a lateral. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto osso metatársico. A terceira região do pé é os dedos. E os dedos são formados por falanges. Nós temos aqui quatro dedos que vão apresentar três falanges. Tanto pegando lá o dedo mínimo, lá do cantinho. Uma falange, duas, três falanges. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Sempre três. Somente o dedo halux, halux com H, H-A-L-U-X, halux. O halux é o vulgo, vulgarmente chamado dedão do pé, mas não se chama assim dedão do pé. Se chama halux. O halux vai apresentar somente duas falanges. Falange proximal e falange distal. Os outros quatro dedos apresentam três falanges. E, consequentemente, nós vamos ter a falange proximal, a falange média e a falange distal. Proximal, média, distal. Proximal, média, distal. Proximal, média e distal. Então, os dedos são formados por falanges. Exceto o halux, que só apresenta duas falanges, que é a proximal e a distal, os outros quatro dedos apresentam três falanges, sendo falange proximal, média e distal. E, tanto os ossos do metatarso quanto os ossos dos dedos, nós conseguimos visualizar em uma vista inferior sem nenhum problema. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto osso metatársico. O halux com a falange proximal e distal. E os outros quatro dedos com as três falanges, proximal, média e distal. Tudo bem, pessoal? Bom, então, a priori, a primeiro momento, é isso que o aluno tem que memorizar. Então, o aluno tem que ter gravado o nome dos ossos, quais as regiões do pé, qual osso pertence a qual região, qual a posição exata de cada osso, porque, posteriormente, o aluno vai estudar o sistema articular. E ele vai chegar em uma aula que é ligamentos do pé. E é importante que o aluno tenha esse conhecimento dos ossos, não somente para a parte dos ligamentos, que são ligamentos do pé, como também na parte de músculos do pé, que é o sistema muscular. Então, é interessante, é importante, não é interessante, é importante que o aluno saiba os ossos do pé. Não somente os ossos do pé, como todos os ossos, como todos os acidentes ossos que nós vimos até aqui. Tudo bem, pessoal? Então, com esta videoaula, eu termino os ossos de membro inferior e terminamos toda a parte do sistema ósseo. Então, nós vimos, existem as videoaulas posteriores, antes dessa, que é os ossos da cabeça, do tronco, membro superior e membro inferior. Então, daqui para frente, agora, o próximo vídeo que eu gravarei, que eu irei gravar e postar no YouTube, já é da parte do sistema articular. Espero que vocês tenham aprendido, feito as anotações, espero que tenham tirado a dúvida de vocês. Qualquer dúvida, reclamação, sugestões, elogios, postem lá nos comentários do vídeo, lá no meu canal do YouTube. Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus, um grande abraço.